Para quem não sabe, uma das maiores inspirações para esse canal, para a minha pessoa, para o budismo tibetano no Brasil, e particularmente para a tradição Nyingma, você sabe a tradição Saki, a Kádio? Ele é um professor Rime, o Zon Satyansi Rinpoche, do qual eu já falei, o qual eu menciono em quase todos os vídeos e do qual eu já fiz um vídeo especial sobre ele, sobre a vinda dele ao Brasil, a última vinda dele. Ele já esteve no Brasil várias vezes, talvez cinco vezes, e ele é cineasta. Então ele fez, agora ele está no quinto filme, né? E algumas pessoas já há muito tempo sempre me pedem para falar sobre filmes ligados ao budismo, a gente tem essa categoria de que eu não exploro tanto. Por que eu não exploro tanto? Porque dá trabalho editar, colocar cenas dos filmes e dar problema com o direito autoral lá no Google Apita, é super complicado de fazer isso. dar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo de trabalho que dá um vídeo normal do qual eu só estou falando, mas de vez em quando, a pedido de pessoas que contribuem para o canal, e a pedido de pessoas que eu conheço há bastante tempo, e também, porque sempre pedem, eu resolvi falar dos filmes favoritos do Rinpoche. Eu nunca conversei com o Rinpoche, eu nunca tive uma entrevista com o Rinpoche, eu nunca falei sobre cinema com ele, muito menos, mas eu acompanho as entrevistas dele e quase tudo que ele fala, que é colocado em público, e eu sempre faço listinhas e tenho, né? Se me perguntarem, talvez eu consiga achar a referência de onde ele falou desses filmes, eu vou falar de 10, ele já falou de mais de 10 filmes, alguns desses filmes dá para ver que são recomendações que ele fez nos anos 90 ainda, então tem uma... o Rinpoche passou por um crescimento, todo mundo passou, né? Todo mundo pensa de um jeito diferente, talvez não sejam filmes que ele aprecia hoje em dia, mas ele já recomendou no passado, né? Então, esse vídeo aqui é sobre esse professor budista, que recomendou, que ele é butanês, né? Do budismo tibetano, ensina o budismo tibetano, ensina a tradição, o budista de forma geral, né? Ele é um seguidor do Buda, ele claramente diria isso, e ele é cineasta, estudou cinema, fez vários filmes, e ele tem um gosto por cinema e recomenda certos filmes, que talvez tenham algum conteúdo, né, ligado ao Dharma, ou que a gente possa enxergar algum conteúdo ligado ao Dharma, né? Então vamos falar sobre esses 10 filmes, aí, fazer uma contagem regressiva, não sei em que ordem, aí. Para quem não sabe, eu envio esses cartões pelo correio para quem pedir, é só enviar o endereço aqui para esse e-mail, endereço de correspondência, por favor. É engraçado, nos últimos tempos, as pessoas esquecem de colocar o número da casa, do apartamento deles, eles mandam só... Teve um rapaz que mandou o endereço, a rua toda certa, mas não mandou a cidade nem o CEP. Então, mande o endereço direitinho, né, quando você compra na internet, você coloca direito, né? Então, se você colocar, tem mais chance de receber se colocar o endereço certo. E se quiser ajudar com o canal, né, já fazendo esse emendando, você tem esse Pix, que permite que você já deposite direto, qualquer quantia, né, em favor aqui da minha atividade, talvez uma peregrinação minha no futuro para a Ásia, talvez comprar livros do Dharma, participar de retiros, né, todo tipo de... Eu tento deslocar essas contribuições para o Dharma, né? Então, quem quiser ajudar dessa forma, por favor... E daí tem outras formas também, que tem aí no endereço aqui embaixo, que se a pessoa não quiser passar o Pix, tem outro jeito de ajudar, Paypal, sei lá mais o quê, tem um monte de opções. Muito obrigado, eu agradeço bastante. Eu pretendo fazer também... Eu não queria fazer, porque normalmente o nosso jeito de lidar com as coisas no Dharma, o que eu entendo do ensinamento, é que a gente não fala... Quando a gente vai falar mal, é melhor não falar. Porém, tem três... Eu estou anunciando um vídeo futuro sobre filmes, que vai talvez demorar um mês ou dois para aparecer, mas se eu vou anunciar aqui, as pessoas vão querer ver. Então, tem três filmes que falam de budismo, que as pessoas adoram e acham... Eu não vou dizer que as pessoas que se acham budistas, mas esses... Budista de internet, budista de... Pessoa que é um curioso, interessado em budismo, né, essas pessoas adoram esses filmes budistas, supostamente budistas, e daí o que eu vou fazer? Eu vou dizer, esses três filmes com cara de filme budista, eles não são recomendados por nenhum professor fidedigno, eles não são filmes budistas, né, ficou curioso? Vamos ver. Vai ter um vídeo aí sobre... Normalmente, eu evitei muito de fazer, mas eu pensei, ah, vou fazer esses de dez filmes que o Rinpoche recomenda, eu vou ter que fazer... Eu vou ter que mencionar aqueles três que volta e meia alguém quer recomendar, como se tivesse um conteúdo budista, eles são... Eu vou dizer, eles são anti-budistas, vocês têm monge, têm configurações asiáticas, assim, mas eles não são budistas, as pessoas confundem, acham que é... Não confundem, os filmes são apresentados como sendo budistas, mas eles não são, né. Mas então, voltando, parando de anunciar vídeos futuros, voltando para o vídeo atual, né, a gente vai falar sobre esses dez filmes. Então, o primeiro filme que eu vou falar, chama Stalker, é um filme soviético, um filme russo, né, do qual eu já falei num Luz Câmera Dharma aqui no canal, e eu já escrevi sobre esse filme em português, já escrevi sobre esse filme em inglês, tem no meu site, tem... Eu já escrevi por fora também. Então, é um filme que eu gostava antes do Rinpoche recomendar. O Rinpoche fala frequentemente nesse filme, já vi pelo menos mais de, sei lá, meia dúzia de ocasiões, particularmente num ensinamento, numa palestra que ele deu em Yale sobre cinema, que chama Projecting the Dharma. Ele comentou bastante mais longamente sobre esse filme nessa palestra, e eu já gostava desse filme antes de praticar o Dharma, porque eu gostava de ficção científica e gostava de coisas artês e tal. Não é um filme fácil, se você não é uma pessoa que tem esse interesse específico no Rinpoche, esse interesse específico no cinema russo, num cinema de nicho, assim, artístico, sei lá, experimental, você vai achar muito difícil de assistir esse filme. É um filme que não tem uma narrativa muito simples de seguir, e ele também não tem um... O pace dele, o ritmo dele é muito difícil, né? Ele é um filme muito lento. Tem alguns filmes bastante lentos aqui nessa lista do Rinpoche, né? Que mostra, assim, que ele gosta de cinema como uma forma de... Não só uma forma de entretenimento, né? Embora ele tenha alguns filmes de entretenimento aqui na lista dele, esse Stalker certamente não é. Ele é um dos maiores filmes do cinema, né? Ele é uma resposta russa a vários movimentos de cinema que estavam acontecendo, e foi feito com extrema dificuldade, tem um sofrimento grande no filme. E ele tem... Ele se abre a muitas perspectivas. Ele é metido à besta, né? Ele é meio intelectualóide. Os diálogos são super pretenciosos, mas é um filme que se sustenta mesmo assim, porque ele é um filme que tem conteúdo de verdade, assim, né? E, particularmente, ele é um filme que ensina o Dharma. Então, tem a ver com o Dharma, tem a ver com certas prerrogativas do Mahayana, certas prerrogativas até do Vajrayana tem a ver com a história... O Rinpoche diz que tem a ver com a questão do Mahasida, do que é uma Mahasida, né? Que é uma pessoa que atingiu certas realizações na prática. DIGITAL CHE utanF awards DIGITAL kind NÃO DIGITAL Então esse filme é um filme altamente recomendado Eu vou botar algumas cenas aqui Mas já tem, vai ter os links pra você ver Eu falando sobre ele aqui no canal E eu escrevendo sobre ele em outros lugares Esse é um filme que Se você aprecia o Desenvolvimento Aprecia o cinema russo Aprecia a ficção científica Ficção científica entre aspas, né? Porque se a pessoa gosta de Star Wars Essa ficção científica menos psicológica Não vai dar certo, né? Esse filme não tem essa cara de cinema De ficção científica, de entretenimento e popular De massas e tal É outro tipo de vibe Outro tipo de circunstância Então, talvez o filme dessa lista Talvez seja o filme mais bem reconhecido Então é um filme que universalmente Quer dizer, tem gente que critica ele Mas todo mundo que entende de cinema Gosta desse filme É um filme elogiado pelas pessoas Que realmente se dedicam a essa coisa De entender essa arte Assim, por diante, é esse stalker Daí eu tô falando primeiro Assim, dos Dos três Que eu acho que são As bandeiras de grandes diretores Assim, né? Então O segundo Eu não me lembro o título em japonês Mas é Primavera Tardia, né? Late Spring Em inglês E é um Yasushiro Ozu Então O Rinpoche Com certeza ele gosta do Tarkovski Com certeza ele gosta do Yasushiro Ozu E daí O terceiro diretor que nós vamos falar No próximo filme É o Satyajit Rei Talvez As três grandes influências De cinema do Rinpoche São esses três autores, né? O que mais aparece É o O Satyajit Rei Mas o Yasushiro Ozu Ele é um cinema É um cinema Teve um movimento no Japão Do pós-guerra Em que eles começaram a ter uma nova onda de cinema lá também E que Eles romperam com certas tradições Do Do cinema tradicional japonês, né? Então Quando a gente vê Principalmente quando a gente vê Kurosawa A Kira Kurosawa Ele é um diretor que ele saiu desse período clássico E atravessou esse período da nova onda Ele não era realmente um diretor da nova onda Mas ele fazia cinema de exportação Então ele fazia um cinema que era palatável, né? Começou a ser palatável Pro olho do ocidental O Ozu É ainda da fase anterior Ele fazia cinema japonês Pra japonês assistir Sem nenhum Nada espalhafatoso De cinematografia A cinematografia dele é muito bonita Mas é totalmente Ângulos parados Às vezes tem um pé Uma coisa bem Essas coisas técnicas de cinema Ele é Bota a câmera Põe as pessoas falando E fica a pessoa falando 20 minutos com a outra Uma conversa longa E a história desse filme É uma moça Que ela mora com o pai viúvo E ela O pai começa a ver Que ela Tá presa A ele Tipo Ela não vai Encontrar uma pessoa Pra casar E etc Seguir a vida dela Porque ela sabe Que ela tem que cuidar do pai Então o pai começa a armar Um estratagema Não é uma comédia Começa a armar um estratagema Pelo contrário Pra ela Voar Assim né Sair do ninho E encontrar alguém E assim por diante Ele tem que Ele tem que Fazer uma engenharia Pra ela Não se sentir Que ele é dependente dela Mas na verdade O filme tem essa tristeza Afinal Porque a gente sabe Que ele é dependente dela E a gente sabe que E ela descobre Que ele era boa pra ela No final É bem interessante o filme Eu demorei Pra assistir esse filme E eu sei Que o Rinpoche recomenda Já vi ele recomendar Várias vezes E não só o Rinpoche Mas muita gente Fala bem Dos filmes Do Yasuo Shirozu Ele é um dos grandes Do cinema né Então Mas particularmente O Rinpoche fala Desse Primavera Tardia Eu não sei se esse é o título Que traduziram em português Mas é o título Que eu traduziria Do inglês Não sei também Como é que é o título Em japonês Mas vai estar tudo certinho Aí na descrição Eu talvez coloque aqui Quando eu editar o vídeo Também o nome do filme Em japonês O nome do filme Como ele é em português mesmo Deveria ser né Então Esse daí também tem Um ritmo Difícil Pra maioria das pessoas Se você não é um cinéfalo É um filme antigo Preto e branco Com música japonesa Não é um filme do Kurosawa Não é um filme japonês Assim fácil de assistir Que nem Kurosawa O pessoal vai dizer assim Ah mas o Kurosawa É muito bom Mas o Kurosawa É uma coisa É palatável É fácil Da gente assistir O Yasuo Shirozu Um pouquinho mais difícil Um pouquinho mais Fora da nossa Da nossa concepção né E daí nós temos O Satyajit Ray O Satyajit Ray Tem vários filmes excelentes Eu descobri esse diretor Através do Rinpoche O Rinpoche fez Um filme em homenagem a ele Que é basicamente Uma imitação do estilo dele Que é o Vara Que eu percebo Que eu sou uma das poucas pessoas No Brasil que assistiu esse filme Porque eu fingi que eu era Eu entrei num VPN Usei um sistema de computador Aqui pra fingir que eu era canadense Ou que eu tava dentro do Canadá Porque lá no Canadá Passou dentro de um festival Na internet Só que eles não liberavam Pro exterior E eu fingi que eu era canadense E fui lá e assisti Não sei se isso É o voto Quebraram o voto De não mentir né Mas não Eu não tô dizendo Que eu sou Eu tô dizendo que eu tô dentro Bom Se eu tô dizendo que eu tô dentro do Canadá E eu não tô dentro do Canadá Eu tô mentindo Não mas eu tenho um amigo Que tem um computador Dentro do Canadá E eu acessei por proxy No computador dele lá Hum né Então Essas coisas que a gente discutia Lá na filosofia A gente discutia Se acessar um computador por proxy Pra Se isso daí tinha alguma coisa De questão de ética né Porque a gente tinha Acesso aos periódicos Fora da universidade Você não pode acessar os periódicos né Então A URGS Ela disponibilizava Não sei se ainda disponibilizava Mas ela disponibilizava Você acessar o computador Lá na URGS Como se você estivesse lá na URGS Pra acessar o periódico Lá no portal e tal Que o governo paga E assim por diante Então em casa Você finge que você tá na universidade Pra você acessar Enfim São áreas cinzas Da ética né Às vezes eu percebo Que pouca gente dá valor Ao cinema indiano Clássico né Entre aspas Que é É um filme dos anos 50 60 40 50 60 70 né Tem um filme Tem um documentário De Satyajit Ray Sobre os Himalaias No qual Aparece o Desonestratiense Rinpoche Menino Então eu acho que Eles tiveram uma conexão Ele viu câmera Ele teve essa experiência De ser filmado Talvez pela primeira vez Ou uma das primeiras vezes Pelo Satyajit Ray Imagina isso né Então É um documentário Difícil de achar E Não é fácil de assistir também Mas enfim Esse Devi Que Eu já vi o Rinpoche Falar de vários filmes Do Satyajit Ray E Eu acho que O Vara Ele tem mais uma cara Do Charulata Que é outro filme Do Satyajit Ray Mas o Devi É um filme interessante Do qual ele já falou também No qual Tem uma Uma mulher Que é Tida como uma deusa Dentro do Da comunidade hindu Que ela tá inserida E o Satyajit Ray Aqui tem que fazer uma vírgula Ele é um diretor Moderno Ele é um diretor Ele não é um diretor Que tá valorizando As tradições da Índia Ele tá em comunicação Com as tradições da Índia Ele não tá Sempre criticando elas Mas tá contrapondo A modernidade Contrapondo Essa Índia Que foi colonizada Essa Índia Que tá se inserindo No mundo moderno Já nos anos 40, 50, 60 Então Tem sempre um A velha Índia E a nova Índia Nos filmes Do Satyajit Ray E nesse filme Tem essa atriz Muito bonita Que ela É tida como uma Devi Ela é tida como uma deusa Ela é vista Pelos As pessoas Na cidade Começam a pedir coisas Pra ela Poder Pra ela resolver As situações da vida dela E ela começa a se ver É parecido Talvez com a experiência Dos próprios Rinpoches Em certa medida Ela começa a se ver Nessa situação De que todo mundo Vê ela Como uma grande coisa E talvez muita gente Queira Estar nessa posição E como a gente vê Com as celebridades Também Quando a fama vem Quando a ideia De que a pessoa Tem grandes capacidades Pode ajudar Só estar na presença Da pessoa Já é uma grande coisa A pessoa Começa a sentir Todo o peso Que tem nisso Então Tem também Vou falar do Devi Mas tem também O Mahapurush O Mahapurush É um filme Sobre um guru falso Do Satyajit Ray Que também é um filme Muito interessante Assim Eu poderia falar Eu não vi Todos os filmes Do Satyajit Ray Mas talvez eu vi Mais da metade Ele tem uma cinematografia Longa E dá pra ver todos Todos eles São bons Tem uns Musicais Assim Infantis Que é difícil Pra uma pessoa Da minha idade No meu contexto Assistir E gostar É os únicos Os que são sérios Os que são Dramas familiares Assim por diante Eles todos São excelentes Tem uma Tem uma qualidade Cinematográfica Tem uma qualidade Dramática Muito boa Os atores São muito bons É tudo muito Sofisticado A gente pensa assim Puxa, a Índia Realmente não é Pessoas preconceituosas Olham pra Ásia Olham pra pobreza Normalmente Que é atribuída Essa é um pouco Uma visão cristã Essa visão Madre Teresa De que são coitadinhos Calcutá Uma pobreza Oh meu Deus Daí vamos deixar As pessoas pobres Pra ser caridoso Com elas Tem uma mente Colonialista nisso também Então Deve Recomendo bastante Outros filmes Do Satyajit Ray Também Vocês podem assistir Que não vão perder O tempo de vocês Assim Dos três Do Stalker Do Dave E do Primavera Tardia Eu diria que o Dave É o mais assistível O Dave funciona Embora ele seja Preto e branco Ele tem uma cinematografia Muito linda Ele foi restaurado Pela Criterion Então ele tem todo um Aspecto estético Maravilhoso Tem um ritmo De história normal Tem uma narrativa coesa Toda fechadinha Mas ainda Que o Primavera Tardia Que o Primavera Tardia É um filme normal Só que é um filme normal Com Uma mente De um japonês Do pré-guerra Vamos dizer assim Daí Esses daí São os três diretores Super Baralados O quarto filme Que eu vou falar É esse Jacob's Leather É traduzido pro português Como Alucinações do passado Que não tem nada a ver Com o título em inglês Jacob's Leather É a escada de Jacó Que eu acho que é a escada Que leva ao céu É mais ou menos Uma ideia desse tipo Ou tem a ver Com a Com a história de Jacó Na bíblia Pelo menos Alguma coisa desse tipo As provações de Jacó É um termo Usado Em misticismo cristão Esse filme é do Adrian Line Ou Adrian Lean Adrian Line Eu acho que é o nome dele Que é um diretor Que fez vários filmes Interessantes Bons Mas nada Extraordinário Eu adorava Esse filme Nos anos 90 Esse filme de 1990 Também antes do Dharma Eu gostava muito Desse filme Quando o Rinpoche Foi uma das coisas Que eu senti conexão Com o Rinpoche Quando eu ouvi ele Falando bem desse filme Logo no início Da primeira Segunda vez Que eu ouvi falar Do Rinpoche E ele tava falando Do Que ele viu Talvez Eles passaram Eles fizeram Aquela revista Ligada A editora Shambhala Que tinha um outro nome Mas agora Shambhala Não sei se mudou De novo Não sei bem Como é que tá o nome Da tal da revista Eles fizeram Uma mostra De filmes budistas E eu acho que Não sei se foi Lobby do Rinpoche Mas eles botaram Esse filme Na mostra de filmes budistas Embora Esse filme Estritamente falando Ele tem esses elementos De bardo Então Eu acho que o Rinpoche Recomenda Porque tem esse elemento É um filme assustador Perturbador Um filme difícil De assistir É um filme Mas ele é um filme que tem um entretenimento muito forte, tem o Tim Robbins como ator, que está muito bem nesse filme E eu não quero dar spoiler, mas eu acho que no fim, como a história é emendada, ela não tem muito a ver com o Dharma Mas enquanto você está assistindo, o que ela conta no final é meio mais fraco do que o processo de assistir ele E também todo esse aspecto de misticismo cristão que talvez foi tentado colocar ali Eu não sei se bem como se ficou a Duna com o Dharma, mas é bonito de ver, é bonito de ver o filme, é interessante de ver É um filme marcante, é a cara dos anos 90 também, é um filme que nos anos 90, alguns filmes dessa lista aqui Eu sinto aquela coisa de Porto Alegre, em Porto Alegre todo mundo se acha cult, todo mundo se acha a última bolachinha do pacote Artisticamente, intelectualmente, imagina nos anos 90, então esse filme é um segredo entre as pessoas que sabiam desse filme Eu me lembro de conversar com pessoas e fazer conexão com elas, porque elas tinham visto esse filme e gostavam desse filme e assim por diante Ele se sustenta, ele é um baita num filme, dá pra ver, pouca gente está vendo ultimamente Eu não sei, parece que tem um remake, né? Que medo desse remake, né? Então, acho que não vai funcionar como remake Tem esse filme alemão que o Rinpoche sempre recomenda, que é um filme mais ostensivamente budista Que é o filme Iluminação Garantida Que é uma comédia que mostra, assim, uma pessoa que passa por certos reveses na vida lá na Alemanha E resolve ir pra um mosteiro japonês, passar trabalho, esfregar, limpar, fazer meditação, quebrar as costas E retrata de uma forma bem humorada e bem fiel, assim, como é que é a vida num mosteiro japonês E o Rinpoche abertamente recomendou esse filme, assim, não é normal o Rinpoche recomendar um filme Ainda mais com temática budista Não é todo filme que ele recomenda Tem um monte de filme aí que tem cara de budista e o Rinpoche nunca falou nada que diz muito, né? Mas no caso desse filme, ele é um filme divertido, que vale a pena Procurem esse filme Iluminação Garantida Então, aí teve alguns, teve dois filmes que eu tive que ver pra fazer esse vídeo porque eu não tinha visto ainda Então, um deles é esse que chama Beyond Rangoon Além de Rangoon, eu não sei como é que traduziram pro português Eu vou colocar aqui o título em português E é do diretor John Burman, que fez... Eu não sei se fala, é com dois os, né? Mas eu tenho a impressão que eu já ouvi pra falar em John Borman Embora em inglês se pronunciasse Burman, mas talvez o nome dele não tenha origem anglo-saxã Então, enfim, vou falar Burman porque é assim que parece que é, mas talvez eu esteja errado E ele é o cara que fez o Deliverance, que é um filme famoso dos anos 70, que é bem difícil e tal E ele fez vários filmes bons e vários filmes não tão bons, assim E esse filme me impressionou um pouco, por quê? Porque esse Beyond Rangoon, bom, primeiro tem a Patrícia Arquete Essas irmãs Arquete são crushes meus eternos, né? Então, a Rosana e a Patrícia E a Patrícia agora, ela tá fazendo uns papéis que ela tá entrando na maturidade, assim Tá bem diferente Mas nesse filme ela tá muito linda, né? Porque dá até um contraste com o que o filme é um drama político, né? Com o quê? Com Mianmar, com Burma, né? Burma que virou Mianmar, o que começou a usar o nome antigo E que tem esse problema dessa ditadura militar Desde 30 anos antes desse filme, que é de 97 Então eles estão, né? A gente viu agora em 2020 aquela moça fazendo aeróbica Na frente do golpe militar É o mesmo golpe militar com os mesmos personagens Aquela mulher, Aung Saung-Ti Aung Saung-Ti Aung Saung... Quatro nomes, eu não lembro bem o nome dela Mas ela é uma mulher que ganhou o prêmio Nobel E daí... Então tem que botar o Rinpoche aqui Então o Rinpoche recomendou esse filme ainda nos anos 90 E é um filme legal Um filme que dá pra assistir Um filme que se sustenta Uma aventura É uma aventura É um suspense É um thriller É um filme que tem um ritmo super acelerado Um filme de Hollywood E ele tem essa marca De filme de protesto também Porque tá falando de uma situação que tava acontecendo E mostrando uma história real sobre um massacre Mais um massacre que aconteceu em Burma Ou em Mianmar Mianmar, Burma é o mesmo lugar Então eu não posso deixar de falar Porque teve muitos comentários do Rinpoche Sobre essa situação Antes do golpe militar Porque parece que a mídia Havia abandonado essa mulher Que ganhou o prêmio Nobel da Paz E que era Não sei se a presidente, a primeira-ministra Era um cargo de poder político Que tinha dentro de Mianmar E ela é budista E o país é principalmente budista Mas... E nesse filme Nem falam Nem existe muçulmano Nem existe Islam Em Burma Em Mianmar Nesse filme Beyond Rangoon Mas se tornou um tema Muito polêmico Porque Até Sujando o filme Sujando A imagem dos budistas Porque Massacre De Muçulmanos Perpetrado Por budistas Então assim Uma intolerância religiosa Em Burma Que virou uma notícia Mais recentemente Como é que nós Contamos essa história Como é que o Rinpoche É nós, né Eu vou dizer Como é que o Rinpoche Tá aí Aqui Para aí Que faz tempo que eu não li lá O texto do Rinpoche Mas eu acho que eu entendi Eu acho que eu posso passar um pouco A informação que eu vou dar Então O Rinpoche é muito fã Dessa Da Sun Sun Ti Sun Sun Ti Essa mulher que tá no poder Em Mianmar Tava no poder, né Foi retirada agora Mas Ela encontrou Tensões Trabalhando Claro Com a junta militar Que ainda tava em co Ela foi eleita Mas ela tinha que lidar Com aquele pessoal ainda O pessoal não desapareceu Do nada Assim Essa tensão militar Ela segue Tanto que Que teve o golpe Então Ela Ao que parece Não é que ela fizesse concessões Mas ela não tinha muito o que fazer Com as ações Que eles estavam perpetrando lá Que tinha a ver Com a Genocídio De muçulmanos Dentro de Mianmar Então o que aconteceu Segundo o Rinpoche também É que essa mesma Galera Hollywoodiana Liberal Americana Que tava promovendo A causa de Mianmar E me promovendo A Al-Santi E tava promovendo Toda essa situação Como, né Uma visão liberal De ajudar Um país que tá em dificuldade Que tá Tentando ser uma democracia E não consegue Assim Isso virou E daí Agora Ela era o objetivo De crítica Porque ela tava junto Com a junta militar E porque Os budistas Em 20 anos Os budistas Ficaram Por que aconteceu 11 de setembro E teve uma reação Muito forte Contra os muçulmanos Então Hoje em dia A mente liberal Liberal nos Estados Unidos Tem um outro sentido Que é meio de esquerda Então A mente assim Esquerdista Defende Os muçulmanos Porque eles foram atacados Depois Torturados Atacados depois Foi feito perfil deles Profiling deles E assim por diante Então Hoje em dia Os underdogs Os coitados São eles Então Aí Os budistas Não são mais Como eles eram Na época do Free Tibet Não sei mais o que Então Hoje em dia A gente não tá mais Na crista da onda Como Como Causa de liberal De Hollywood Então virou Isso daí Daí A gente E por que que acontece Por que que tem essa tensão Segundo o Rinpoche E é Claro É óbvio É só pensar um pouco Não tinha muçulmanos Dentro desse país Os muçulmanos Foram pra dentro De Mianmar Por que? Porque eles foram Pressionados Pelos ingleses Em Bangladesh E em vários lugares Da Índia E teve Outras tensões Nesses lugares E eles foram Pressionados aí Pra um outro lugar E foram refugiados Dentro desse país Então esse país Tradicionalmente Não tem Uma comunidade Muçulmana Agora tem que Abrigar essa Comunidade Muçulmana Daí tu imagina Como qualquer lugar Que tem refugiados Se não surge Uma tensão Principalmente Da classe média Principalmente Da classe dominante Com relação a esse pessoal Então se isso Às vezes Assume ou não Uma cara budista E se a junta militar Tá ou não Porque muitas vezes Eles dizimaram Gente ligada A mosteiros Os mosteiros ajudavam As guerrilhas Mas é tanto tempo De tanta complicação Lá em Burma Em Mianmar Acho que é melhor Falar Mianmar Tanta complicação Lá em Mianmar Que Causada Em primeiro lugar Por quem Pelo colonialismo Europeu Que traçou Essas linhas divisórias Nesses países E pressionou Essas pessoas A se refugiarem Em lugares Onde elas Não são naturalmente Bem-vindas E Enfrentando já Uma situação Que já não era simples Quando eles não estavam lá Vamos dizer assim Já tava complicado A situação deles lá Então Pelo jeito Vai continuar Complicada a situação Quem quiser Eu vou tentar achar Esse texto Do Rinpoche Sobre Aung San Ti Aung San Ti Aung San Eu não sei o nome dela Eu vou tentar achar o texto Botar o link Aqui pra vocês E assistam o filme Porque o filme É de outra época O filme não entra Na questão muçulmana Não tem nada De genocídio Tem um massacre Perpetuado Perpetrado Por essa mesma junta militar Que retomou O poder agora Em 2020 O filme é de 1997 Nesse meio tempo A mulher tomou Mais ou menos O poder do país Fez mudanças Mas agora Teve um retrocesso Então O outro filme Que eu confesso Que eu não tinha assistido Eu acho que até Tinha assistido pedaço Mas sempre foi um filme difícil Foi difícil pra mim Assistir também São três filmes Na verdade Que é a trilogia Do que Eslovski Que é as três cores O filme azul O filme branco E o filme vermelho Então O que eu posso dizer Eu não sei exatamente O que tem de Dharma Nesses filmes Eu não sei Eu não sei O que o Rinpoche viu Eu acho que os filmes São esteticamente Muito interessantes Ainda mais Considerando os anos 90 Eles tem uma cara De filme Todo mundo Queria ver filme francês No cinema Todo mundo Que era metido Porto Alegrense Queria ver filme francês No cinema Nos anos 90 E gostar E comentar E comentar o Keslovski Eu já ouço Falar desses filmes Há muito tempo Os filmes não são ruins Os filmes são legais O primeiro Eu achei mais difícil Mas talvez porque O primeiro é difícil É mais trágico É mais sofrido E tudo O segundo Eu achei bem bom O terceiro Eu achei bem bom Também Eu acho que ainda É esse aspecto De filme francês Que Não vou dizer Pseudão Intelectual Mas é quase isso Um Porto Alegrense Intelectual Dos anos 90 Gosta É esses três cores Então Mas né Agora tem o Valt Do Rinpoche Eu acho que Eu sou obrigado A recomendar Para todo mundo Eu não sei se o Rinpoche Continua falando Desses filmes Porque passaram-se 20 anos E hoje em dia Eles não são Tão comentados mais Não são ruins Não são ruins os filmes Mas eu acho que Não é para tudo isso Não é Ou eu não entendi Porque são filmes Muito além da minha Capacidade de compreensão E eu não sei Por exemplo Eu diria que Se eu fosse budista Eu botaria uma emoção Em cada filme Tem uma emoção Em cada filme Mas eu não sei Qual é a emoção Do filme branco Exatamente Vingando Não sei Tem uma Não sei bem Tem a Julie Delp Para mim já vale Porque tem a Julie Delp No segundo filme Principalmente E no terceiro filme Tem uma moça Muito bonita também Que até eu estava vendo Uma série E descobri que era ela A série do Affair E tal O que eu posso dizer mais Sobre esse filme Bom Assista O Rinpoche recomendou Nos anos 90 Aí tem esse filme Que eu já falei Aqui também No canal Se eu não falei Tem que falar Que é Luz Câmera Dharma Do Uncle Bon Mi Do Tio Bon Mi Que lembra Suas vidas passadas Oi 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 Esse outro filme Que o Rinpoche Recomendou Ele quebra a minha cabeça Esse filme Ele é um filme assustador Também É um filme bem interessante De ver E eu precisava Falei pouco Mas porque eu acho Que eu já tenho conteúdo Sobre esse filme Mas eu precisava Fazer uma lista com 10 Porque 9 não pode Daí eu cavoquei Cavoquei um outro filme Que o Rinpoche falou Assim lendo rápido Em textos E eu vi ele falando Também nos anos 90 Um filme que todo mundo Gostava nos anos 90 Que é o Natural Born Killers Mas é muito engraçado Mas é muito engraçado que hoje A gente olha para os anos 90 E a gente vê o que era chocante O que era interessante para nós nos anos 90 E como um diretor como o Oliver Stone Tinha algum tipo de colocação social naquela época Era uma coisa desafiadora Era uma coisa polêmica Era uma coisa de esquerda Uma coisa interessante de assistir Esse filme não é Ele é polêmico Mas não é de esquerda Mas hoje em dia É difícil de apreciar O Oliver Stone Como pessoa Ele já está uma pessoa Ele já não corresponde aos tempos Ele já está fora da Está na categoria Homem escroto Já Assim basicamente Então Mas esse filme Tem a Juliette Lewis Tem o Rodney Dangerfield Fazendo Um pai Abusivo Pedófilo Rodney Dangerfield Que era um comediante Olha Só vendo Esse filme Para acreditar Mas ele também É um produto da era dele Ah Aquela coisa de Era super inovador Botar assim Tipo Tinha vários tipos de footage Vários tipos de De uso de cinema De fontes de cinema Assim De vídeo E Parecia TV Parecia Filme preto e branco Filme colorido E daí vai alternando rápido E daí eles gostam de matar Porque eles gostam de matar Porque eles são Natural Born Killers E é uma coisa sobre serial killers O que o Rinpoche viu Né Era um filme que todo mundo gostava Todo mundo achava interessante Nos anos 90 Mas o que o Rinpoche viu De Dharma nisso Fora ser um filme Extremamente interessante Eu não sei Se é que ele viu Com o Rinpoche Se ele tava falando Só de cinema Do cinema que ele gostava Né Mas Fica a recomendação Porque é um filme instigante É um filme chocante É um filme Que vai mostrar pra você Que também tá datado E que tem um estilo visual Super inovador Pros anos 90 Assim E que agora A gente Né A gente já Já passou Da geração MTV Já passou Da geração A gente já tá No TikTok Da vida A gente já tem O O Donald Trump O famoso que tava sendo formado Perguntou o que o Rinpoche Tá Falando desse filme Falando desse filme Que é quase Um filme erótico Meio debochado Meio filme de tiozão Assim né Aí Tem um aspecto De humor Interessante No filme Tem um aspecto Artístico né Ele é bem Ele tem um Ele é meio Arter na sua produção No seu ritmo No seu jeito de ser E Sem querer dar o spoiler Do filme Ele é Em inglês fala Bittersweet Ele é Ele é meio Tragicômico Ele é meio Ele é meio Doce Amargo Ele Vai ter essas reflexões Sobre Impermanência Assim por diante né Vai ser um filme bem bonito No final da história Eu demorei pra assistir Eu não consegui entender No início Assim um pouco Qual era A graça do filme E Depois eu passei A admirar bastante Esse filme Ele foi restaurado Também pela Criteria E se acha em inglês Como Closely watched trains Ou closely observed trains Ele se passa Na segunda guerra mundial E ele foi feito Na Swinging Tchecoslováquia Na Tchecoslováquia Primavera de Praga Então É uma nova onda É uma nova onda A nova onda Tem a nova onda japonesa A nova onda francesa Que foi a Nouvelle Vague Que deu o nome Pra todas elas né Mas a Nouvelle Vague Ela era cinema Super artê Com narrativa Super Entrecortada Quebrada Muito mais Inovador E muito mais Difícil de assistir E no Japão E na Tchecoslováquia Eles tem certa Inovação de enquadramento Inovação de narrativa Mas não é uma coisa Ainda tem uma história Eles precisavam vender o filme Era patrocinado pelo governo Não do Japão No caso da Tchecoslováquia Era patrocinado pelo governo Então tinha que ter Alguma coisa assim Que a população Fosse assistir E é um baita Num filme né Então o Riposte Já recomendou Esse filme também Ei Não esquece de se inscrever No meu canal É importante pra mim Fica na sinetinha Pra receber a notificação E se quiser Se inscreve no meu Boletim informativo De alguma forma Que eu ando fazendo Que eu ando pensando Também pra contribuir De alguma forma Com esse canal Esse é o endereço Eu espero que em breve Nós nos vejamos Na prática do Dharma Ao longo de minhas Muitas vidas E até este momento Todas as virtudes Que tenho alcançado Inclusive o mérito Gerado por esta prática E todas as que vieram A conseguir ofereço Para o bem estar Dos seres sencientes Posso uma doença Guerra, fome e sofrimento Diminuir para todos os seres Enquanto sua sabedoria E compaixão Aumentam nesta Em vidas futuras Posso eu claramente Perceber todas as experiências Como sendo tão insubstanciais Como o tecido do sonho Durante a noite E imediatamente despertar Para perceber a manifestação De sabedoria pura No surgir de cada fenômeno Posso eu rapidamente Alcançar a iluminação Para trabalhar sem cessar Para a liberação De todos os seres Música Tchau.